Não deixe pra amanhã o que cê pode beber hoje! De Baíba ao Vivo, volume 1! Como te desejo, meu amor Preciso te encontrar, preciso de você, seja como for Quero trovar teu corpo, beijar a sua boca Nada mais é como antes, só saudade louca Foi embora e me deixou aqui, nessa solidão Não penso em nada, nem como ficaria meu coração Se eu te dei motivo, estou arrependido Vem e volte pra ficar Mais uma chance, mais uma vez Eu quero te provar Vem, vem! Quero provar que te amo Tô precisando ter você aqui Sinto sua falta a todo instante Vem cá, fica mais junto de mim Quero provar que te amo Tô precisando ter você aqui Sinto sua falta a todo instante Vem cá, fica mais junto de mim Você não tem limites, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz uma aposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar, hein? Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bombeira, tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, sabe eu também te quero Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bombeira, tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, sabe eu também te quero Oh, 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 eu tô falando sério Oh, 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 oh Eu também te quero Sobre a luz do seu olhar Sobre a luz do seu olhar se esconde o mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Sobre a luz do seu olhar se esconde o mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Toda essa magia que existe em você Me deixou vidrado, alucinado, sem querer Não deu pra segurar Eu fui me apaixonar Por quê? Por você Sobre a luz do seu olhar se esconde o mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Sobre a luz do seu olhar se esconde o mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Eu falo sério Meiceless Eeeh, bebe! Eeeh!